. Seu nome? É... Lagartista. 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 O André, eu só não estou entendendo. Eu estou entendendo, pessoal. Por que, pessoal? Não entendi. Você veio com quem, Lagartista? Ela está chamando Lagartista. A senhora... Cadê a senhora Lagartista? Cadê a senhora Ticha? Cadê? Levanta a mão. Não se esconde, Lagartista. A senhora Lagartista não se esconde. Lagartista. A senhora Ticha está ali. Seu sobrenome, qual que é? Ticha. Ela é a senhora Ticha e você é o senhor Ticha. Vocês são casados? Sim. Há muito tempo? Sim. Quando ela... Quando ela começa a te chamar de amorzinho, né? Minha esposa me chama de amorzinho. Sempre tem um nome assim, né? Carinhoso. Carinhoso, né? Como que ela chama isso? Como que ela te chama? Tichinha? Não sei. Qual que é? Ticha é pelo apelido Mori. Ah, o apelido é Mori. Mori. Quando ela está brava, é Lagartixa. É. Quando ela está brava, o que ela fala? Ela... Eu chamo pelo nome mesmo. Esquece Mori, Cori e tudo. Lagartixa. Lagartixa, tá. Esquece tudo. Tá. É Mori o apelido quando está apaixonado, mas... Lagartixa, tá. Lagartixa. 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 Seu nome é mesmo qualquer. Cavana. Um de vocês receberam os óculos? Acho que todos, né? Todos receberam os óculos. Os óculos de raio-x. Ah, estava sobrando alguns. Então, beleza. O legal é que vocês colocam esses óculos. Se vocês olham para a plateia, vão ver todo mundo pelado. Coloca os óculos, ó. Coloca os óculos. Tudo bem? Cadê? Maridão, pode levantar aí. Olha lá. Senta, senta. Olha aí, dá uma dancinha. Dança, ó. Olha lá. Olha aí. Tá vendo o marido dela. Olha lá onde. Hum... Eu tô com vergonhazita. A linija dá só pontua aqui. Porque ele tava dando... Caralho. Ô, pergunta pra ele aqui, ó. Tudo certo aí? Tá vendo? Normal, né? E aí? Normal. Aqui, ó, Edu. Tudo bem? Você é descendente de... É japonês? Japonês. Japonês. Já tinha visto essa tecnologia? Conta pra você ver? Hum? Você testou? Muito bom. Funcionou? Não gostei. Não gostou? Tá, perfeito. Testou, não gostou. Tá, pode tirar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. E aí? Tz... Titi. Pode tirar, né? Interessante, né? Pode tirar os óculos. Quem daqui não viu nada? Quem daqui não viu? Quem mais? Pode devolver os óculos? Quem não viu devolve... Gente... Gente, é assim... É... Epinose. Né? É... Tem as pessoas aqui... Não, tem gente que não quer ver, velho. Tem as pessoas... Você viu? Só vai tirar. Não, pode... Viu? Pode ficar. Pode ficar. Olha lá. Pode ficar. Porque ele não viu mesmo. Tá. Não, não. Pode, pode baixar. Vou lá, então, André. Porque agora... Agora é só quem arrebentiu. Ó... Esses óculos... Quando você colocar, você vai ver todo mundo na plateia... Com roupa, normal, tá? Mas o Sany e o Eduardo vão estar de avental. O Sany em esquerda e o Eduardo, a sua em direita, vai estar de avental. 3, 2, 1... Pode colocar? Pode colocar. Isso. Legal, né? Agora pronto. Melhorou, né? Tá de avental, todo mundo de roupa, né? Tranquilo, né? Uhum. Perfeito, né? Bem perfeito. Perfeito. Pergunta para a alienígena que está perfeito. Caramba, te arrebentar. O que ele fez? Tá de avental, é. Avental. Avental. Só que esse avental é legal porque ele é coberto na frente e vazado atrás. Ele é vazado atrás. Vazado atrás. Vazado atrás. É. Sempre eu falo para os caras... Tá vendo aqui, ó? Eu falo sempre aqui, Edu, para os caras dar uma mexida aqui, assim, ó. A barulha aqui, ó. O que aconteceu? Cê é doido. Pode tirar os óculos. Tirem os óculos. Tirem os óculos. Tirem os óculos. Tirem os óculos. Inspirem bem fundo, bem fundo. Olhem para mim. Feche os olhos. Tirem os óculos. Que duro.